para chuchucos e chuchucas para chuchuchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje claro mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos o que eu quero falar hoje com vocês é super importante a importância do riso na nossa vida então fique aí acompanhe esse vídeo até o final que com certeza vai ser muito útil para você vamos então a história de hoje pelo bem da nossa saúde mental pelo bem da nossa saúde física se faça de doido de vez em quando é isso que eu estou fazendo parece ser um pouco loucura mas é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês é sobre a importância do riso mesmo que seja um riso doido de vez em quando ou você vê realmente alguma coisa que te faça rir ou você comece rir falsamente e esse riso falso vai te levar a um riso verdadeiro quer ver funciona mais ou menos assim tô sem vontade nenhuma de rir é sério ó eu ria assim eu me achei completamente ridículo deu vontade de rir do meu riso ridículo e se chama-se risoterapia quando a gente ri os nossos músculos da face os nossos nervos os nossos ossos eles geram um movimento que libera no nosso organismo um hormônio chamado endorfina essa endorfina ela é responsável por aliviar o estresse uma gargalhada bem dada uma gargalhada bem verdadeira você consegue relaxar os seus músculos por até 45 minutos e ainda dando a sensação de alívio da dor por isso que existem palhaços nos hospitais eu quero dizer pra você de vez em quando se faça de doido comece a rir porque isso vai fazer bem pra você vai oxigenar o seu cérebro vai circular melhor o sangue pelo seu corpo tem risada ria sem medo sem vergonha se você for banguelo ria assim mesmo se tiver o dente amarelo ria assim mesmo porque isso vai ser benéfico pra você então esse foi o meu recado de hoje espero que você tenha gostado que você tenha curtido e eu quero fazer um convite muito especial pra você clique aí nesse botão inscrever-se e vem fazer parte dessa comunidade vem ser um tchutchuco vem ser uma tchutchuca que vai ser muito legal a gente estar junto eu tô lançando vídeo todos os dias vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos e esporadicamente um outro vídeo de humor um vídeo engraçado pra gente poder se divertir eu conto com o seu apoio com a sua presença aqui no canal vem ser um tchutchuco vem ser uma tchutchuca muito obrigado pelo seu carinho um grande beijo um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau